Nossa, ainda perdendo suas partidas ranqueadas no Mobile Legends? Ah, fica tranquilo, eu tenho a solução. Guia definitivo do Mobile Legends, primeiro link na descrição. Hoje é o que? Quarta-feira? Eu não tenho nem certeza de que dia é hoje, porque já faz uns 3 dias que eu tô preso no meu quarto, desde que começou a chover aqui. E pra gravar vídeo tá uma maravilha. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma gameplayzinha do Julian nesse friozinho que eu aposto que todos vocês estão sentindo, a não ser na sua cidade que esse frio já passou, né? Então, rapaziada, eu tô jogando uma partidinha clássica com o Julian, porque partida ranqueada o coitado não passa nem querendo. E olha que eu nem achei ele tão incrível assim. Eu já peguei um pouco da manha, lembrando que eu não joguei nenhuma partida antes. Primeira partida clássica, mas só de vendo, caindo nas partidas, vendo o pessoal jogando com ele, já tive um pouco de noção de como que funciona a jogabilidade dele, né? E a gente vai lutar exatamente contra outro Julian. Agora também tem outra coisa, parece que a rapaziada nessa partida tá com um grande problema na internet, apesar que eu também tô, não tô conseguindo jogar direito, que fica dando umas legadas, eu acho que você vai ver no decorrer da partida. Essa partida foi gravada agorinha. Lembrando que eu tô só narrando por cima, tá certo? Porque eu não consegui fazer um áudio. Lembrando que se você parar um pouquinho, ó... Tá escutando? Isso é a chuva, rapaziada, exatamente. A chuva tá com tudo aqui, tá um friozinho muito da hora. E o cara caiu aqui. Nesse momento eu fui e matei ele, sabe por quê? Porque eu tinha certeza de que se fosse o contrário, ele com certeza me mataria. E ainda mandei emoji só pra irritar. Muitas pessoas não gostam de matar a pessoa que tá off, mas eu tô nem aí, sabe por quê? Porque se fosse o contrário, com certeza ele me mataria. Ele ainda manda um chat lá, tá ligado? Ele ainda manda um chat. E também tem aquela estratégia de você ficar parado, e não saber se o cara realmente tá off ou não tá. Aí você não sabe se ataca ou não ataca. Eu não quero saber. Eu vou atacar mesmo e eu quero ganhar. E pronto, é isso aí. Rapaziada, também outra coisa que eu queria falar nesse vídeo é sobre a jogabilidade do Julian. A jogabilidade dele é algo muito simples de concluir, tá? Lembrando que eu recomendo que você faça com ele na jungle. Que eu acho que o aproveitamento dele é muito melhor na questão de dano no early game. No final de partida, sim, ele tem um dano muito legal. Mas a questão é o aproveitamento do personagem enquanto ele está ótimo, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Mas, sim, é um personagem que dá pra desenrolar tranquilamente nas lanes e tudo mais. A utilização na lane aqui da XP deu, sim, um resultado muito legal. Mas eu acredito que o aproveitamento poderia ter sido melhor. Mas fazer o quê, né? A gente segue daquela forma. Lembrando que ele, no começo de partida, você simplesmente já pode selecionar a ultimate. Que não é uma ultimate, na verdade, é uma terceira habilidade. Todas as habilidades dele tem duas fases, que é quando você faz um combo bem da hora. E faz, por exemplo, você precisa usar duas habilidades pra, em seguida, você simplesmente utilizar um combo super max, tá ligado? Tipo, uma foca em habilidade super carregada. Pronto, é nesse estilo. Por exemplo, se eu utilizasse a primeira habilidade e em seguida o dash, a minha ultimate, que seria ampliada. Onde eu simplesmente jogaria o herói pra cima, causando dano mágico. Já se eu utilizasse a ultimate e a primeira habilidade, meu dash, ele seria aprimorado. Que, no caso, minha segunda habilidade seria aprimorado. E eu ficaria imune a todos os ataques, também causando dano. E é ótimo pra regeneração. Aqui, eu poderia ter muito bem ter matado ela, mas acabou que ela me stunou ainda quando eu joguei ela pra cima. Aí veio a família inteira pra me solar, né? Mas, tirando isso, o personagem, ele é bem da hora, clã. Tipo, tem uma jogabilidade razoável. Eu não acho que seja um nível metaban ainda, tá? Essa é a minha opinião, ainda. Até que o pessoal tenha um nível de jogabilidade muito melhor com ele. Eu acho, com certeza, que a Valentina, o Yin, são personagens que, quando teve seu lançamento, são muito mais fortes também. A Melissa, não acho que a Melissa teve um resultado tão imediato, tão bom com ele, mas hoje em dia, sim, tem um resultado bem da hora. Esse cara aqui começou a cair, rapaziada, direto. Então, eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar perseguindo esse cara, não. Vou jogar o resto da partida, fazer o que tem que fazer. Se ele vier trocar, a gente sai no fight, né? Mas, tirando isso aqui, eu queria finalizar muito, velho, a... A Eudora, já que ela tenha tentado me finalizar naquela hora, mas não consegui. Mas, eu queria saber também a sua opinião, tá bom? O que é que você tá achando do personagem? O que é que é se ele tá muito forte, se ele não tá? Se você acha que ele é muito quebrado? Na minha opinião, não acho que seja muito quebrado. Tem uns combos bem da hora. E o pessoal, com certeza, vai ter muita dificuldade, como eu vi com esse Julian aqui, sabe por que o Julian do outro lado? Porque ele simplesmente não conseguia acertar o combo corretamente. E é tão simples, rapaziada. A gente achava que ia ser uma jogabilidade muito alta, nível dificuldade super. Eu não acho que seja uma dificuldade alta. Você consegue usar muito bem as habilidades, só precisa pensar exatamente no que você quer. Você quer ficar imune? Você aprimora a segunda habilidade. Você quer causar, tipo, um controle com muito dano mágico? Você aprimora a ultimate. Só isso. São coisas simples que você precisa fazer, que não tem nenhum estresse, tá ligado? Já na questão da utilização da primeira habilidade aprimorada, eu só utilizei no final de partida, que foi onde o time inimigo simplesmente não queria deixar... não queria sair da torre, né? Aí eu fiquei só simplesmente pokeando de longe. Apesar que eu não matei ninguém, né? Porque ia precisar, tipo, causar um pouquinho de dano antes, mas que deu um resultado até legal, né? Essa partida aqui foi meio que um saco, tá ligado? Eu fiz 6 kills. O servidor tá bem ruim hoje. Eu acho que é a chuva, tá ligado? Mas nada que, tipo, influenciou no meu nível de jogabilidade. No meu nível de jogabilidade não atrapalhou tanto. Mas, no exemplo, na Lilia do meu time atrapalhou muito. No Julian e na Eudora, se eu não me engano, foram os que mais atrapalharam nessa partida, né? O cara já não tava nem mais ali e eu soltando meu combo todinho. O cara foi ligeiro, viu? Segurando um... Eu queria, tipo, testar mais a questão de um combo completo, tá ligado? Por exemplo, a gente usou a mesma habilidade direto e o cara só simplesmente me atraiu pra que o Gus não tivesse na muita, velho. Isso foi uma sacanagem do caramba. Eu tava doido pra trocar um x1 sincero entre os dois Julian pra ver como é que sairia o nível, né? Mas o jogo é 5 contra 5, então não tem o que reclamar. Mas ele vai pagar, viu? Pagar muito caro. Mas, rapaziada, resumidamente também, eu queria fazer um vídeo mais engraçado hoje, tipo, não fazer mais aqueles termos técnicos e tudo mais. Mas, sei lá, eu não tô muito afim, é porque eu tô com sono. Eu fui dormir cedo e acordei tarde, bem dizer. Acordei faz o quê? Acho que eu acordei umas 9h40, mais ou menos. Eu tinha acordado, era 8h, e acabei indo dormir de novo. Porque o frisão tá muito bom e quando é frio a gente só quer dormir. Eu também tava com outras coisas em mente sobre a questão de trazer lives e tudo mais. Eu tava pensando nisso. É porque trazer lives é muito cansativo. Não é todo mundo que gosta de trazer lives. Eu, particularmente, nunca fui fã. E ainda mais trazer lives e o pessoal acabar que não assistia ia ser muito chato, tá ligado? Não ia ser muito da hora pra mim. E eu, tipo, seria um tempo que eu teria que disponibilizar que não traria resultados pra mim. Ia ser muito chato, tá ligado? Mas, se vocês quiserem, se vocês comentarem aí e quiserem live, eu trago um live sim, mas eu não ia trazer nesse canal. Eu ia trazer live em outro canal que eu criei, que eu não postei vídeo nenhum. Na verdade, acho que eu postei, mas foi um short. Eu tava pensando se eu começava a fazer live nele e deixava isso aqui só pra vídeos normais, como dicas, informações de eventos e tudo mais. Coisas que eu trago aqui no canal, né? Já no outro, eu traria gameplay e live. Só que pra uma boa live, eu preciso de internet melhor, né? Essa internet, não que ela seja ruim. Mas, que não ia ser tão boa assim, ia ficar dando um lagzão e tudo mais. Aí, ia meio que, ia complicar um pouco a situação da live, ia ficar legando. Mas, eu vou pensar um pouco direitinho e vejo se eu trago uma live pra vocês. Eu também tenho que ver a questão do microfone, papo, essas coisas. Os materiais que eu utilizava quando eu fazia outra live aqui no canal, que eu utilizava aquela live, fazia live no... Bem no comecinho do canal, eu já não uso mais, tá ligado? O headset, eu não uso mais. O microfone, eu também não uso mais. Então, talvez, precise de algumas coisas novas pra poder trazer uma live de qualidade pra vocês e, talvez, começar numa plataforma. Mas, pra vocês ficarem vendo, eu jogando umas partidinhas mó... Pai aqui, de... Meu, sério. Acho que minhas partidas do YouTube inteira são as partidas mais chatas da história. Tipo, não é questão de... Porque eu não vou pra cima. É sempre que acontece alguma coisa merda, tá ligado? Nas minhas partidas ranqueadas, é assim, normal. Um fica off no meu time, aí eu tenho que carregar até a morte. Aí, quando eu consigo carregar, beleza, eu ganho. Mas, quando eu não consigo... Por exemplo, eu peguei um personagem que não dá pra carregar full solo. É porque eu só jogo full solo, né? Aí, eu já vejo que a situação não vai ser legal. Aí, acaba o que eu vou perdendo. E, assim, eu vou jogando, né? Mas, fazer o quê? Talvez eu vou, depois que eu gravar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma... Como eu posso dizer... Uma gameplay, não, né? Eu vou jogar umas partidas ranqueadas pra subir o meu elo nessa conta. Que tá um pouco chato, rapaziada. Acho que é porque eu subi outra conta primeiro pro Glória. E essa aqui, não, tá ligado? Eu subo a outra conta primeiro porque eu não tenho alguns problemas que eu tenho nessa. Quais são os problemas que eu tenho nessa? Quando o pessoal vê meu nick e tudo mais, o pessoal quer trollar, aí fica xingando. Eu jogo nessa conta aqui de chato e desligado. Espera que você, tipo, carregue. Se você não carregar, é porque você é um youtuber, não sei o que lá. Os caras ficam desmerecendo. E tudo mais, tá ligado? Outra killzinha aqui de graça pra nós. Essa killzinha foi... Tá vendo aquilo que eu falei sobre ele não sair debaixo da torre? Simplesmente eu esperei o win e chegar pra assustar ele. E eu simplesmente joguei a primeira habilidade aprimorada pra causar dano, tá ligado? E como ela causa dano em lentidão, eu fiz com que o... o cara, ele simplesmente não se sentisse confortável. E ele acabou morrendo. E foi dessa forma que, tranquilamente, eu consegui finalizar ele utilizando a primeira habilidade. Não é algo tão simples assim, mas se você, no caso, der uma pokeada antes e ele simplesmente for pra baixo da torre, você consegue matar ele utilizando a primeira habilidade. Qualquer personagem, no caso, né? Então é isso aí. Sim, o que eu tava falando sobre a questão das minhas partidas ranqueadas, que a rapaziada trola muito minhas partidas, tá ligado? Eu jogo de chat desligado, eu prefiro ir na selva porque eu tenho quase certeza que eu vou carregar, mas os caras, tipo, simplesmente preferem trollar a minha partida, ficar off. Tem esses dois problemas normais que todo mundo tem, só que com os problemas a mais. Só que na outra conta, quando eu jogo na solo, tá ligado? Eu jogo mais solo, na outra eu jogo trio também, só, na verdade, eu tenho outras pessoas que jogam comigo. Aí eu jogo, acho que, de toda a season pra pegar a glória, metade é trio e metade é solo. No começo é solo e o resto é trio, tá ligado? Pra que fique mais simples de subir. Já nessa aqui, eu jogo full solo. Aí fica um pouco chato de subir elo nela, todo o problema que eu já contei pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Mas, que nada que eu vá deixar de existir. Acho que daqui pro final dessa season eu não pego glória nessa conta de novo, mas eu acredito que eu chegue próximo, tá ligado? Talvez o Mítico 2, Mítico 1, mas eu não tenho certeza não, se eu não acabar desistindo, como eu faço todas as vezes, né? Agora, trazer uma live mostrando eu subindo solo nessa partida pro Glória Mítica ia ser da hora, né? Ia ser bem da hora, ia ser muita produção de conteúdo pra vocês, ia ser top. Mas eu não sei se vocês realmente iam querer, se vocês não iam, se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários se vocês querem que eu comece a trazer live. Aí eu começo a me programar e simplesmente vejo o que é que eu faço, se trago, se não trago. Então, é isso aí. Vamos voltar falando da gameplay, né, rapaziada? Aqui, eu tava já nessa partida aqui, eu já tava, bem dizer, 6, barra 2, barra 1, e eu não faço absolutamente mais nada além disso, tá ligado? Tipo, simplesmente eu não jogo mais nada. Como o personagem, ele é um personagem, bem dizer, de x1, na minha opinião, eu acredito que seja um personagem muito bom pra x1, sendo que, se os caras ficam muito baixo da torre, eu não consigo dar um avançar porque eu não tenho um nível muito alto de dano, porque eu não estava na jungle, por isso que eu não tenho um farm tão alto. Por isso que eu tava falando que o aproveitamento dele na jungle é muito melhor. Exatamente. Se você, tipo, fizer ele na jungle, você vai poder entrar embaixo da torre pra matar os caras e, tipo, pode acabar saindo vivo e tudo mais, porque você vai ter um aproveitamento de dano muito maior. Ele, como é um soldado e você faz, eu tô fazendo ele na linha do XP, necessita de um pouco de defesa, então, dessa forma, a gente economiza dano. Então, meio que se torna um pouco... um pouco chato, tá ligado? Mas se eu estivesse utilizando ele na jungle, com certeza o resultado seria muito melhor, na minha opinião, né? Porque eu saberia controlar melhor, eu saberia os momentos que eu ia entrar embaixo da torre pra matar o time inimigo, poderia simplesmente sair vivo. Tem toda essa questão. E a questão dele também de causar combos embaixo da torre sem o uso da primeira habilidade, a ultimate dele, no caso a terceira habilidade, quando é aprimorada, eu simplesmente não consigo chegar tão próximo assim, porque é bem curto. E o dash, eu vou demorar 3 segundos pra que eu utilize o dash novamente. Então, se eu não finalizar, com certeza eu vou morrer. Então, é isso que a rapaziada tem que pensar, tá ligado? Combos embaixo da torre, eu acredito que seja o maior problema dele até o momento. Então, recomendo que fiquem utilizando a primeira habilidade enquanto vocês não aprendem uma forma tão rápida de sair debaixo da torre depois de finalizar os heróis, tá? Essa é a minha opinião sobre o personagem. Outra coisa também, que se você utilizar um combo, exemplo, combo duo sem simplesmente aprimorar uma habilidade, exemplo, usei a segunda e a primeira, mas não quero utilizar a terceira habilidade aprimorada. Simplesmente o CD vai descarregar todinho, lembrando que é um CD bem considerável. Então, tipo, o tempo que fica lá pra você utilizar novamente é um tempo bom pra que você utilize como estratégia na hora de você simplesmente fazer um combo completo, tá ligado? como eu tô querendo dizer. Então, seria da hora se você pensasse nessa forma. Se o meu combo tem alguns segundos pra sair, no caso, tipo, disponível, eu simplesmente poderia utilizar esse tempo pra que eu pudesse simplesmente pensar onde eu vou utilizar corretamente e tudo mais. Teria toda essa probabilidade de tempo pra que eu utilizasse o meu combo corretamente. Então, é um tempo razoável pra que você monte como estratégia. você pode até combar a ultimate com, no caso, a terceira habilidade aprimorada com um flash pra que você se aproximasse e utilizasse os ataques básicos aprimorados pra causar dano também. Ia ser da hora porque ia ficar puxando o herói inimigo. Mas isso aí você teria que pensar exatamente como que você faria pra que você não morresse. Como o time inimigo tinha muitos heróis que faziam combos rápidos e também atacava de longe, eu não pude me aproximar tanto pra poder utilizar minha regeneração de passiva e tudo mais. Então, meio que o personagem nessa partida ficou meio cansado, tá ligado? Tipo, foi uma play bem cansada na minha opinião que poderia ter sido melhor se fosse contra outros personagens que tivessem um combate. Exemplo, poderia pegar qualquer um personagem forte que viesse no X1 ataques físicos e tudo mais mais próximo e ia ser bem da hora. Mas, tirando isso... E também, o Wynn estragou a partida, né? Eu não tive oportunidade de fazer uma gameplay. Esse cara aqui me focou e eu fui pra cima dele esperando que ele viesse combar em mim faz duas horas. Mas, ele não vinha porque ele tava com medo. Aí, ficava nessa, né? Ué, man... Eu tava olhando essa... Eu tive uma jogada que eu fiz aqui utilizando o... Aquele bagulhinho de saída ali que fica nos cantos. Eu esqueci. Meio que um 10 que fica no meio do mapa. Eu esqueci o nomezinho agora. Mas, eu fiz uma estratégia se eu não me engano. nem agora, vê, saca, vê? Fica só olhando. Eu tô aqui, ó. Utilizei. Eu ia fazer o combo. Utilizei o 10 pra cá e eu ia pra lá, tá ligado? Assim, dessa forma, eu simplesmente pude sair em leso e o time inimigo não sabia pra onde é que eu ia. Ou até mesmo ficar com medo de morrer, não sei. Mas, foi bem da hora isso aqui. Eu já fiquei cabreiro ali depois de... simplesmente... Ah, eu dou a hora fazer um combo em mim mas não consegui matar porque eu tô de Atena, né? Por isso que eu escolhi. Por isso que eu botei a build de Atena. Olha, rapaziada. Ô, bagulhinho chato. Poderia bem que essa área poderia ser mais curta, tá ligado? Eu acho que seria bem da hora. A utilização na jungle. Eu tava pensando nesse personagem. Talvez a gente encontre uma posição dele que seja melhor do que até mesmo a jungle. Talvez lane do ouro tenha um aproveitamento melhor. Muitas pessoas pensam que ele é um assassino, tá ligado? Ele causa mais dano utilizando emblemas do seu tipo mágico e tudo mais. Ficaria da hora se tivesse um dano super forte tipo um assassino misturado com um mago. Talvez nos próximos emblemas ele fique muito mais forte na questão da utilização de dano, tá ligado? Eu acho que poderia ter um aproveitamento melhor com esses novos emblemas. Então, rapaziada. Se você puder já deixar o like até aqui. Você que assistiu o vídeo até aqui. E também não é inscrito do canal. Se inscreva porque você vai me ajudar bastante. Eu sei que essas gameplayzinhas são bem chatas porque também eu tenho que completar umas missões eu também tenho não tenho vídeo pra hoje porque fica meio difícil de gravar chovendo. Então, a gameplay meio que com a qualidade um pouco mais baixa dependendo do áudio eu acho que não é tão ruim assim. Então, eu vou trazer esse vídeozinho pra vocês. Espero que você goste. Então, não esqueça do like e se inscrever no canal se for inscrito. Eu vou ficando por aqui e você vai ver o resto dessa gameplay da hora, tá certo? Então, é nóis, clã. E aí, até o próximo vídeo que eu encontro com vocês e falou! E aí, até o próximo vídeo E aí, está o próximo vídeo E aí, tem um vídeo E aí, tem um vídeo muitoVIDO você E aí